As marcas pelo corpo mostram o tamanho da violência. A cuidadora de idosos está grávida de três meses do atual namorado. Mas o ex não aceitava o fim do relacionamento. As agressões aconteceram na noite de Natal e ela estava sozinha em casa. Tudo aconteceu ali dentro. Aqui são várias kitnets. Normalmente, esse portão fica aberto. Isso facilitou a entrada do Marcial de Jesus. De 32 anos. Ele, inclusive, tem passagens pela polícia. A Denise de Oliveira estava retirando as roupas do varal. Quando, de repente, ele chegou e começou a agredi-la. Foi uma agonia sem fim. Ele já chegou no meu pescoço. De lá pra cá, já veio me trazendo pra dentro da minha kitnet. Chegou aqui, eu com as roupas aqui, né? Ele já veio me enforcando. Aí eu fazia assim com as mãos pra ele não me enforcar, que eu não conseguia falar. Aí eu falou que ia me matar, que ia suicidar logo após, que eu acabei com a vida dele, que ele me amava demais e que não aguentava ficar longe de mim. E quando ele estava me enforcando, as roupas caíram no chão e eu caí também. Aí eu caí no chão. Aí o que aconteceu? Eu respirei um pouco, né? Respirei no chão. Só que daí ele continuou. No chão, peguei. Eu no chão, ele pegou. Vem me enforcando. Colocou o joelho em cima da minha barriga e ficou me enforcando. Aí eu apaguei. Aí eu não lembro de mais nada. E como que você acordou? Alguém te acordou? Não, eu acordei sozinha. Ele já tinha ido embora. Eu acordei, eu estava cheia de água no corpo. Não era urina, porque não tinha cheiro de urina. Não era vômito, porque não tinha cheiro de vômito. Era água. Não sei se ele está com água em mim. Então, eu acordei sozinha, tentei levantar. Na hora que eu fiquei em pé, eu caí no chão de novo, de fraca. Ele fazia questão de falar que iria matar você e o neném? Sim, na hora que eu estava no chão, na hora que ele colocou o joelho em cima da minha barriga, ele falou assim, eu vou matar você e seu filho. O relacionamento com o ex-namorado começou em fevereiro deste ano. Durou quase seis meses. E de lá pra cá, a Denísia não teve mais sossego. Rodrigo Mendonça, vem cá comigo pra gente mostrar aqui como que ficou a cama da Denísia. Olha só. Olha o tanto de barro. Isso aqui foi tudo ele? Tudo ele. Tudo ele. Eu não sei o que ele aprontou aqui, que ficou tudo desse jeito, cheio de barro. A casa, o chão, pegadas dele de barro. Não sei por que ficou desse jeito. E ele nunca chegou a te ameaçar antes disso? Não, nunca me ameaçou. Ele simplesmente chegou e fez. Segundo a Denísia, no momento das agressões, ninguém viu nada. E só tinha uma mulher grávida que mora lá no fundo, porém ela só fica dentro de casa, ela não sai. E não deu tempo de eu gritar, não deu tempo de eu fazer nada. E ele, em momento nenhum, ele gritou. Ele simplesmente falava assim, eu vou te matar, eu vou te matar. Desse jeito, já no meu pescoço assim. E depois daquela noite de muito pesadelo, agonia, sofrimento, a Denísia resolveu voltar para casa, onde ela morava antes de se mudar para aquela kitnet. Agora, ela está segura nos braços da mãe. O que você deseja para ele? Ah, eu quero justiça. Quero justiça porque eu estou grávida, eu tenho um menino de seis anos, hoje eu poderia estar morto. O suspeito, Marcial de Jesus, já possui passagem por agressão e continua foragido. O caso está sendo investigado pela polícia civil. O caso está sendo investigado pela polícia civil.